Eu estou aqui com o Dr. Mauro Ghiselini, especialista em exercícios e longevidade, para ensinar a gente a usar esses equipamentos que estão espalhados por praças do Brasil todo, de graça. Sem dúvida, isso é uma alternativa muito interessante, que você dispõe de equipamentos que vão trabalhar o que o idoso precisa. Ele precisa de força para levantar, sentar, ele precisa de estabilidade para evitar as quedas e fraturas e de mobilidade. Esse aparelho possibilita o trabalho de estabilidade e mobilidade. E é um trabalho muito bom porque você combina braços e pernas. É um exercício geral. Faz um minutinho, para, conseguiu, faz mais um minutinho, 3 a 4 minutos é o suficiente para você ativar essa musculatura. Esse aparelho é excelente porque ele combina dois grupos, que é o exercício de puxar para a musculatura posterior, que o idoso vai ficando curvado, ele vai perdendo a força dos músculos das costas. Ele precisa puxar. E trabalha as pernas, que você trabalha. Então, é o puxar e empurrar. São dois movimentos fundamentais para os idosos. Para o seu músculo se adaptar, ele precisa de um número X de repetições. Doze, quinze repetições. Só que para esse professor, quinze direto é muito. Ok, estou começando. Faz três, pausa, faz mais três, pausa, faz mais três. Está ótimo. Daqui a uma semana, eu faço cinco, pausa, cinco. Então, são cargas progressivas. Esse equipamento aqui é completão, né? Braços e pernas. Então, ele tem duas possibilidades. O exercício de empurrar, para trabalhar peito e os ombros. E o exercício de extensão de joelho, para trabalhar a coxa, o quadríceps. A minha sugestão é que você faça primeiro, empurrar, descansa e vou para as pernas. E é claro, né? Se você quiser fazer o seu cérebro trabalhar um pouquinho mais, ó. Ó. Então, eu faço o exercício mais coordenado. Quando você aumenta a coordenação, o seu cérebro agradece. Então, eu faço o seu cérebro agradece.